Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, convocada pelo edital número 41 de 2024, para entrega de título de cidadão osasquense ao senhor José Rafael da Silva, conforme disposto no decreto legislativo número 1 de 2022, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia o proponente e presidente neste ato, o nome vereador Ralf Silva. Para secretariar os trabalhos desta solenidade, convidamos o vereador da 8ª e 9ª legislaturas, deputado estadual de 1999 a 2003, Williams Rafael da Silva. E convidamos para comporem à mesa as seguintes personalidades e autoridades. O vereador da 4ª legislatura, ex-diretor do Fórum de Osasco, o doutor Benedito Rafael da Silva. E acompanhado de sua esposa, a senhora Teresinha de Jesus Clivelli da Silva, o nosso homenageado, José Rafael da Silva. Solicitamos aos componentes da mesa que tomem seus assentos. A partir deste momento, solicitamos que as manifestações de aplausos sejam reservadas para o final da leitura dos nomes. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes personalidades. A namorada do vereador Ralf Silva, Bárbara Sápia. Agradecemos a presença da esposa do vereador, Williams Rafael da Silva, secretário da sessão desta noite, Geni Rafael da Silva. Agradecemos a presença dos seguintes familiares do nosso homenageado. A senhora Fernanda Clivelli Rafael da Silva, filha. O sobrinho, doutor Williams Rafael da Silva, júnior. A filha, Flávia Clivelli Rafael da Silva. O genro, Mário Sérgio Unti. A neta, Maria Luísa Crivelli Rafael da Silva. A também neta, Maria Eduarda Rafael Gleides. A esposa do doutor Benedito Rafael, mãe do vereador Ralf Silva. Doutora Marilisa Ferrari. O primo, Olávio Cândido Lopes. Também primo, William Christian Lopes. Primo, A.G. Wilton Jesus da Silva. A cunhada, senhora Sandra Palmeira Matias. O também primo, José Messias da Silva. E agradecemos a presença do presidente honorário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, o senhor José Geraldo Seter. Do presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, José Carlos Pedruzzo. Da presidente da Sociedade Pestalosa de Osasco, Elisabeth Saldanha. Do vice-presidente da Associação Comercial Empresarial de Osasco, Roberto Nerguizian. Do diretor da Associação Comercial Empresarial de Osasco, o senhor Sérgio Manojo. Do conselheiro da CEL, doutora Edson Carvalho dos Santos, acompanhado de sua esposa, a senhora Ana Maria Buceroni. Agradecemos a presença do segundo vice-presidente do Clube Associação Atlética Floresta, o senhor Reinaldo Penhas Bansi, que está acompanhado de sua esposa, a senhora Tereza Satie Orui. Presidente do Rotary Club Osasco, Vânia Fachini de Siqueira. Representando o senhor Jorge Haddad, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Senhor Paulo Contim, que é o grande secretário de comunicação da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Do membro do Rotary e Loja Maçônica Marquês do Orival, Cláudio Bueno. Também do Rotary, senhor Maurício Borneia, acompanhado de sua esposa, a senhora Mônica Borneia. Do membro do Rotary Clube Osasco, Renato Siqueira. Também agradecemos a presença do pai do ex-prefeito Jorge Lapas, que está acompanhado de sua esposa, a senhora Mari Lapas, a senhora Antônio Perela Lapas. Também do Rotary Clube, o senhor Vitório Perini Saldanha. Do Rotary, também, Vanderlei Perini Saldanha. Agradecemos, também, a presença do diretor-geral da Câmara Municipal de Osasco, de 2008 a 2012, doutor Edu Éder de Carvalho. Agradecemos a presença do membro do Rotary, doutor Antônio José dos Santos. E também agradecemos a presença da jornalista Nancy Nassera. Façamos a saudação a todos. E, neste momento, convidamos o senhor proponente e presidente, neste ato, o nobre vereador Ralf Silva, para que realize a abertura oficial e prossiga com os trabalhos desta Associação Solene. Obrigado, José. Boa noite, pessoal. Estão desanimados, viu, tio? Boa noite, gente! Boa noite! Motivo de grande alegria para mim, hoje, encontrar tantos amigos e parentes aqui, realmente pessoas que eu não via... Alguns eu não via há muito tempo, viu, tio? E estou muito feliz, um dia muito especial. Consegui convencer o tio a receber o título de cidadão. Não foi fácil, o tio não queria receber. Foi homenageado já há algum tempo. A gente vai ler o ano do decreto, tudo vocês vão ver que ano que foi aprovado. Que foi em 2022, já faz um tempinho, não é, tio? E agora que a gente conseguiu convencer o tio a receber aqui o título de cidadão, eu estou muito feliz. Muito feliz também de quantas personalidades estão aqui hoje. Quero que todos se sintam, todos vocês, não só alguns que ocupam e ocuparam cargos importantes aqui para o nosso município, fazem a diferença, todos vocês fazem a diferença aqui na nossa cidade, na nossa sociedade, se sintam aqui com extensão da nossa mesa diretora. Declaro aberta a presente de Sessão Solene sobre a proteção de Deus. Iniciamos o nosso trabalho. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Por gentileza. oração do município de Osasco. A CIDADE NO BRASIL 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 O NIDO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUCHO E TENDO Obrigado por estar aqui hoje Eu vou falar um pouquinho depois também Obrigado por ter cuidado, Ralfinho Obrigado Obrigado Hoje vai ser um dia muito difícil Difícil de eu falar hoje Com certeza vai ser uma das cerimônias De maior alegria E de maior dificuldade de falar Já começou Pai, então, não preciso nem falar, né? Meu herói Obrigado também Você e a mãe também estão aqui Obrigado também, mãe Estou muito feliz E tio, a gente Na verdade não fui eu não E na verdade eu também não assisti A turma falou assim Falei, vamos preparar um vídeo para o tio E aí A Fernanda e a Flavinha As primas falaram A gente vai encabeçar isso aí A gente vai assistir agora um vídeo Que eu também ainda não assisti E vai ser uma Foi preparado com certeza com muito carinho E muito amor Para essa data especial Então vou pedir para a gente desfazer a mesa E a gente vai assistir um vídeo aqui no telão Obrigado 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 José Rafael da Silva Obrigado Obrigado Esse título é tão merecido Amigo Nós estamos muito felizes Por você estar recebendo Por você estar recebendo esse título Nosso amigo de sempre e de todas as horas Um beijo Um beijo para você Oi Rafinha Eu não preciso falar nada mais Porque ela já falou Mas de qualquer forma Você é meu amigo Quando você crescer mais Você vai receber mais título ainda Porque você ainda é criança Pequeno E aí quando você crescer Ficar um homem Um adulto muito importante Mais do que você é Você merece muito E nós somos bastante amigos Gosto muito de você E você sabe disso Um grande abraço para você Para toda a sua família É com carinho e alegria Que eu participo desta homenagem Que é prestada a você neste dia Pela cidade de Osasco Inicialmente Quero parabenizar o vereador Ralf Pela iniciativa de homenageá-lo Por ser você uma pessoa Que realmente é merecedora No título de cidadão osasquense Por tudo que você fez Pela nossa cidade Carrano Rafinha Estou muito orgulhoso de você Esta homenagem é mais do que merecida É um reconhecimento Pelo seu trabalho Talento e caráter Que sempre foram evidentes Você sempre deu o melhor de si E isso está sendo reconhecido agora Continue sendo a pessoa maravilhosa Que você é Como amigo, marido, pai e cidadão E que o grande arquiteto do universo Esteja sempre contigo e com sua família Parabéns e um forte abraço Do seu amigo Maroxo Sinto-me lisojeado em poder dirigir Algumas palavras neste dia Em que você está recebendo o título de cidadão osasquense Há mais de 60 anos nasceu nossa amizade Como sempre você fala Éramos adolescentes Repletos de ideias e planos E esta nossa amizade Que permanece até hoje E estreitou-se nos anos 70 Quando aconteceram nossos casamentos Em janeiro de 1971 Eu com a Lucilene E você com a Terezinha Compartilhamos nossas vidas até hoje Com momentos de grande alegria Ou tristeza Sem medo de sermos julgados Quando podemos ser autênticos e verdadeiros Rafinha Essa grande amizade Estendeu-se aos nossos filhos Pois até hoje Cada um com sua família Aproveitam as oportunidades De estarem juntos Bem, hoje Merecidamente você está recebendo o título de cidadão osasquense Por reconhecimento de serviços prestados à nossa cidade Esta homenagem nos deixa envaidecidos Assim como parabenizamos o autor dessa outorga Rafael, receba nosso grande abraço E que este momento fique gravado no seu coração O que falar desse grande homem Não que seja difícil O problema é por onde começar Devido às grandes obras realizadas por ele Então, eu vou iniciar agradecendo a Deus Por tê-lo colocado na minha vida profissional e pessoal Como exemplo a ser seguido Além do meu pai, do meu tio e do meu irmão Como exemplos de homens Claro que como humanos que somos Nós temos nossos defeitos Mas como ele mesmo diz Que amigo não tem defeito Com esse lema A nossa amizade perdura até hoje Rafinha Te desejo muita saúde Paz e realizações ainda E peço a Deus Nosso Senhor Que nos conceda vida longa nessa amizade Um beijão do seu filhinho Elvis Rafinha Eu tenho que agradecer Por tê-lo como amigo Por tê-lo como confidente Por ter me socorrido várias vezes E também pelo carinho que você me trata E a minha família Meus filhos Hoje você mais falando com eles do que comigo, né? Fico todo enciumado por isso Obrigado, meu irmão Você faz jus a essa homenagem E que o grande arquiteto do universo Te ilumine e guarde sempre Um beijo, meu irmão Puxa vida, rapaz Que felicidade poder participar Desse momento tão feliz da sua vida Sei que você está recebendo uma honraria Uma homenagem como cidadão osasquense E quero registrar aqui Para todos Que você é merecedor desse título Você é um cidadão Uma personalidade importante em nosso município Por tudo que você já fez Vem fazendo e fará Com certeza Vai aqui também Um forte abraço Do seu amigo De sempre Maurício Até mais Olá, Rafinha Uma grande honra deixar essa mensagem para você Pessoa que me conhece desde a infância Você é uma pessoa iluminada Que graças a um trabalho árduo e determinado Conquistou sucesso na vida Um marido atencioso e carinhoso Que junto a Terezinha Formaram uma linda família Com as filhas Fernanda e Flávia Que lhes deram dois grandes presentes As netas Maria Eduarda e Maria Luiz O título que a cidade lhe confere É fruto de um maravilhoso trabalho por Osasco Que se inicia na sua juventude E se mantém até hoje Com a mesma alegria e disposição Nós, seus amigos Ficamos muito contentes Com a entrega deste justo título De cidadão osasquense Parabéns Encontrei esse texto Nas lembranças de seu grande amigo Alípio Meu marido Temos vários tipos de amigos O engraçado O sonhador O corajoso O preocupado E o amigo-irmão Este é o que fala pouco Mas quando fala Fala tudo o que pensa Ele nos ouve E fala tudo o que precisamos ouvir Como é bom ter amigos E amigos-irmãos Obrigada pela nossa amizade E parabéns Afinha Amigo-irmão Convivência de mais de 60 anos Escola Trabalho Negócios Social E até acompanho política Nenhuma rusga houve entre nós Há quem não acredite Toda minha admiração Pelo seu conhecimento Capacidade Determinação E perseverança Em tudo o que fazes E realizas Sua indicação Ao título de cidadão osasquense É mais do que justa E merecida Por tudo o que você fez E fazes pela cidade Estou orgulhoso Meu amigo E não podia ser o melhor momento Quando na véspera Do seu aniversário Parabéns E parabéns Oi Rafinha Amigos São presentes Que a vida une E o tempo enlaça Parabéns Por essa homenagem Mais do que merecível Um abraço Fica com Deus Oi pai Achou que a gente Não ia aparecer Nesse vídeo Né? Pois estamos aqui E depois de tantas Mensagens bonitas A gente veio reiterar Como você conquistou Suas coisas Nesse caminho Com tanto trabalho E fez essa família linda Que te admira E tá sempre do seu lado E é como eu falo Todo dia num cafezinho Viu pai? Deu tudo certo Tá tudo bem Um beijo enorme E você merece a sua Maria Beijo Beijo Tchau 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 Solicito ao senhor secretário Estranho de chamar-te o ele Secretário Que proceda a leitura Digital 41-2024 Decreto legislativo Número 1 de 2022 E das correspondências recebidas Por gentileza Fora de forma né? Projeto de decreto legislativo Número 12 Barra de 2020 De autoria do nobre vereador Ralf Rafael da Silva Dispõe sobre a concessão De título de cidadão osasquense A José Rafael da Silva O presidente da Câmara De vereadores Do município de Osasco Faço saber Que a Câmara Municipal Aprovou E eu Nos termos do artigo 17 Inciso 6 Do regimento interno Promulgo O seguinte decreto legislativo A Câmara Municipal de Osasco Decreta Artigo 1º Fica concedido O título de cidadão osasquense A José Rafael da Silva Pelos relevantes serviços Prestados ao município De Osasco Bem como Sua reputação Reconhecidamente Ilibada Artigo 2º A honraria Que trata o artigo 1º Será entregue Em sessão solene A ser convocada Especialmente Para esse fim Artigo 3º As despesas decorrentes Com a execução Do presente decreto legislativo Correrão por conta Das dotações próprias Constante do orçamento vigente Suplementada Se necessário Artigo 4º Esse decreto legislativo Entrará em vigor Na data De sua publicação Câmara Municipal de Osasco 8 de março de 2022 Ribamar Antônio da Silva Presidente Edital nº 41 Bade 2024 Carmônio Gonçalves Bastos Presidente da Câmara Dos Vereadores Do município de Osasco Do estado de São Paulo Usando das atribuições Que lhe são conferidas Por lei Resolve Convocar os senhores vereadores Para comparecerem A sessão solene De outorga De título De cidadão osasquense Ao senhor José Rafael da Silva A realizar-se No dia 16 de agosto De 2024 Sexta-feira Às 19h No plenário Tiradentes Situado na Avenida Dos Autonomistas 20607 Centro Osasco São Paulo Conforme decreto Legislativo Número 01 Barra de 2022 Proposta pelo Vereador Ralf Silva Publique-se E cientifique-se Câmara Municipal de Osasco 8 de agosto de 2024 Carmônio Gonçalves Bastos Presidente E nós temos também Duas correspondências Aqui Que eu gostaria De dar publicidade Que foi encaminhada Para o Presidente Carmônio Bastos Exato Presidente Recebemos e agradecemos Vosso convite Referente A sessão Solene De outorga De título De cidadão Osasquense Ao senhor José Rafael Da Silva Homenagem Proposta pelo Vereador Rafael Silva E possibilidade De comparecer Por motivo De compromissos Anteriormente Agendados Desejamos Expressivo Sucesso Cordialmente Michel Figueiredo Vereador Temos também Aqui Do vereador Fábio Chirian Que Imensamente Honrado Com o convite Para participar Da sessão Solene Entrega Do título De cidadão Osasquense Ao senhor José Rafael Da Silva Venho por Deste Informar A vossa Excelência A sua ausência Na presente Sessão Por motivo De foro Íntimo Estimando Que esse Momento Tão especial Seja o único Na vida De todos Os envolvidos Atenciosamente Fábio Chiriano E eu sou portador Também José Rafael Meu amigo Irmão De Alguns 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 Algumas Justificativas Algumas As vezes Justificadas Porque Não puderam Comparecer Por um motivo Já de Terem assumido Compromisso anterior E o Gilberto Isso eu falo Aqui em nome Do doutor Marcelo Falo em nome Do Marcos Todo aquele Nosso pessoal Que frequenta Nossa casa Que é da nossa turma O Gilberto Que está Se comparecendo De uma Operação De catarata Enfim São todas as pessoas Que gostam de você E te amo Como nós E que hoje Não puderam Comparecer aqui Mas Depois eu passo O nome de todos Que me pediram De qual eu sou portador Dessa mensagem Muito obrigado Chegar na hora Agora dos Oradores Vou Difícil também Colocar na ordem Vou começar Do mais jovem Para o mais velho Pode ser Vou pedir então Para Fazer uso da tribuna O primo William Rafael Jr. Representando a família Por favor Antes do primo iniciar Eu quero dizer Que se tiver algum amigo Alguma amiga Do tio Que gostaria De fazer uso Da palavra Por gentileza Avisar o cerimonial Que vai ser um prazer Também Passar a palavra Para vocês A tribuna Vai estar à disposição Obrigado Tribuna A sua disposição Boa noite A todos Boa noite A todas Que aqui Comparecem Nesse dia De entrega De uma homenagem De uma honraria Mas sobretudo De um gesto De todos nós De gratidão Ao senhor José Rafael da Silva O senhor José Rafael da Silva Que Para mim E para o Ralf É o tio Zezinho Não é Ralf Para muitos de vocês O Rafinha Mas ao José Rafael da Silva Aquele Que se preocupa Com todos Aquele que Vai ser difícil Não se emocionar Ralf Assim como eu Até porque A responsabilidade É grande Afinal de contas Para mim É uma honra Fazer parte Fazer uso Dessa tribuna Com três vereadores Da família Meu pai Secretaria Dos trabalhos O Ralf Presidindo Meu tio Benedito Que também Por esta casa Passou E homenagem Ao José Rafael Eu vou dizer pouca Vou ser muito breve Aqui Até porque eu sei Terão outros oradores E muito melhores Oradores do que eu Mas o José Rafael da Silva É aquele que Se preocupou Com todos os irmãos Se preocupou Com todos os sobrinhos Se preocupou Com toda a família E se preocupou Sobretudo Com as filhas E as netas Então para mim Falar em nome aqui Da Fernanda E da Flávia Falar em nome Da Maria Luiz E da Maria Eduarda Apesar de corintianas De quatro costados Mas a gente Temos um orgulho Muito grande Delas E sobretudo O José Rafael O José Rafael É aquele que Com de fato A preocupação Que eu digo A Maria Eduarda Está noiva Para mim Ele já me perguntou Umas 99 vezes Se o Gabriel É gente boa E as 99 vezes Eu respondi Mas eu sei Que vai ter mais algumas Até o casamento Mas o Gabriel É gente boa Pode ficar tranquilo O seu irmão Está bem O seu sobrinho Está bem A família Está bem Então a gente Só tem aqui Nesse dia de honraria De homenagem A você Dizer o nosso Muito obrigado Muito obrigado Portanto Em nome de toda a família Em nome de todos os amigos Aqui que eu tenho certeza Que corroboram E chancelam Esse agradecimento Então são essas As minhas palavras Quero agradecer a todos Pela presença E viva O José Rafael da Silva Muito obrigado Primo Convidar agora Tio William Rafael da Silva Nosso secretário Falei que era Ordem cronológica Vocês decidem aí Pode ser Obrigado então Mas eu vou ocupar a tribuna Isso Para ocupar a tribuna Por gentileza Tribuna está à sua disposição Boa noite a todos Fica um pouquinho difícil De falar depois do meu filho Que acabou me emocionando Aqui Domina Tem um domínio Aqui do Do microfone Muito bom Mas olha Essa tribuna aqui Acaba me trazendo Boas recordações Recordações de Encontrei um amigo ali O Guarinha de Pouco aqui Fazia mais de 15 anos Que eu não Que eu não ouvia E fizemos as contas Já faz 32 anos Que eu aqui cheguei Cheguei aqui na Câmara Ocupei essa tribuna Foi uma Uma Dois mandatos Foram dois mandatos De muita luta De muita conquista De muita perseverança Enfim De conquistas Cheguei aqui Como um dos vereadores Mais votados No segundo mandato Da história da cidade de Osasco Fui guindado A condição de deputado estadual Também O único deputado eleito Naquela oportunidade Em 97 Mas eu estou falando Tudo isso aqui Não é por arrogância Por soberba não O que eu quero dizer É que sozinho Ninguém chega a lugar nenhum Se cheguei aonde cheguei Cheguei graças a amigos Como vocês Que estão aqui hoje Do qual eu fazia muitos anos Que eu não via Que aliás Eu quero cumprimentar A todos aqui Na pessoa do Pedrinho Helói Que fazia pelo menos Uns 15 anos Que eu não via Então eu fiquei muito feliz Hoje Porque são solenidades Como essa Que nos dão oportunidade De rever os amigos E sobretudo De agradecer E hoje é dia de Eu sempre peço para Deus Todos os dias Pelo menos eu peço Eu clamo para ele Para ele me dar Uma nova oportunidade Para ele Para ele Me deixar Eu escrever Uma nova página Na minha vida Do livro do tempo E sempre é tempo De agradecer Tempo de corrigir Os seus erros Tempo De Você fazer diferente Aquilo que de repente Você acha que você não Encaminhou bem Na sua vida E eu quero dizer Que uma das coisas Que eu quero fazer É agradecer Eu tinha que agradecer E ainda bem Que deu tempo De eu agradecer Porque eu só tive Esses mandatos Esses mandatos todos Graças a amigos Amigos como vocês Mas sobretudo Graças ao meu irmão Meu irmão José Rafael da Silva Ele que é mais do que O meu irmão É um pai É um amigo Ele Desde Desde Da minha mais Tenra idade Ele estava sempre comigo E sempre esteve comigo Nos momentos Mais difíceis Da minha vida No momento do acidente Ele estava lá comigo No momento Que eu estava sofrendo Infarto Ele estava comigo No momento que eu estava Sendo socorrido no hospital Ele estava comigo No momento que eu era candidato Ele estava comigo E mais do que me ajudando Fazendo cheques Fazendo cheques Me ajudando a pagar despesas Ele sempre esteve comigo E eu quero Nesse momento Eu quero abrir meu coração Eu quero Quero te dizer O quanto que eu agradeço O quanto que você Foi importante na minha vida E o quanto que eu sou grato Por tudo isso Então essa É uma nova história De uma nova página De um novo tempo Que eu quero escrever Que eu quero escrever E eu tinha que agradecer E ainda bem Que deu tempo Porque tem muitas coisas Que eu preciso fazer Que ainda não fiz Mas com certeza vai dar tempo Mas essa era uma das coisas Que eu precisava fazer É te agradecer É do coração E hoje, Ralf Essa homenagem Que você presta Ao meu irmão Ao seu tio José Rafael Ela transcende A figura do José Rafael Ela transcende Ela extrapola Ela passa Porque você acaba Homenageando toda a família Toda a família Rafael Que aqui Adotou essa cidade E foi adotada Por essa cidade Essa cidade Essa cidade que nós aprendemos A gostar Essa cidade que me elegeu O vereador Elegeu o Benedito Rafael O vereador O Benedito foi Chegou a ser juiz Juiz de direito Diretor do fórum local O José Rafael Que tem uma vida Uma vida brilhante Pessoal Social Política Nós acabamos de assistir Empresarial Então o título É mais do que merecido E você Ao homenagear O José Rafael Você homenageou Toda a família Você que é a nossa Terceira geração Da família que aqui chegou E que nós adotamos E fomos adotados Por essa cidade Então nós só temos Que agradecer Por tudo isso E Te parabenizar Por essa Essa homenagem Que você faz Ao José Rafael E mais do que Agradecer ao José Rafael Quero também Dizer Zé Você merece Essa homenagem Você Você seja o herói Dessa sua história Essa história Que você construiu Brilhantemente Essa sua história Pessoal Essa sua história Política Empresarial Pelo bom pai Que você é Pelo bom marido Que você é Pelo bom provedor Pelo bom Essas filhas Maravilhosas Que você tem Pelo bom irmão E sobretudo Pelo bom cidadão Que você é E que você ajudou A construir essa cidade Então parabéns Hoje eu quero dizer Que é motivo de muita Mas muita honra mesmo Para mim estar aqui E hoje Em que você é Menejado E eu quero mais uma vez Repetir Seja o herói Da sua história Você merece Parabéns Obrigado Convido agora Meu pai Benedito Rafael da Silva Para fazer uso da tribuna Eu vou estar à sua disposição Obrigado Meu boa noite a todos Cumprimento a mesa Muita honra Presidente dessa sessão Ralf Rafael da Silva O Segundo Vereador mais votado Na última Legislatura William Você falou William Aqui Rafael Também foi Vereador Deputado Nosso irmão Cumprimento O homenageado José Rafael Que eu tenho aqui Alguma coisa a mais Para falar Então você tem um pouco De paciência E a Terezinha Esposa Companheira E aqui Os 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 netos Aqui Gerros E Genita Também de cumprimento Esposa do William E a Marilisa Aqui mãe do Ralf De uma forma especial Eu vou complementar Mais ou menos O que disse o Júnior E o que disse o William Então eu começo Dizendo O seguinte Aqui Bom Então é o seguinte Importante José Rafael Dacil O teu currículo Ainda não foi lido Eu acho que vai ser lido Não vai? Mas Com seus principais Dados biográficos Familiares Importante agora Que seja Lido também O currículo Do seu pai Principal motivo De estarmos aqui Em família Reunidos Entre amigos Nesta Câmara Municipal A genética A genética Da família É composta Por espanhóis Portugueses Indígenas Africanos E judeus Askenazi Uma tribo lá Antiga Que Se deslocou lá Para a Alemanha E o Hitler Acabou levando 6 milhões Desse grupo Desse grupo Ficamos sabendo Isso agora Fui para a Carolina Da família É composta Como disse Por essas raças O nome Rafael Você gosta do Rafael Eu também gosto Você é chamado Por Rafael Rafinha E eu no judiciário Ninguém me chamava Por outro nome Era o Rafael Mas o nome Rafael Da família paterna Que veio De longe Nós usamos É hebraico Significa Deus curou Então é importante Até que a Maria Luísa Que nossa A mais jovem Ela e o Ralfinho Que saibam disso Essa origem nossa Esse Rafael Tão importante Na nossa vida Sebastião Rafael Nascido em Pouso Alegre Pouso Alegre Minas Gerais Em 3 de junho De 1926 Do lado paterno É filho Do Lázaro Rafael Da Silva Sempre conservando O nome E neto De Ignacio Rafael Da Silva E de Maria Júlia De Jesus Do lado materno É filho De Sebastião Maria De Jesus E neto De José João Gomes E de Maria Das Dores De Jesus Interessante Maria Das Dores De Jesus Essa Do lado materno Essa era africana Eu conhecia A Maria Das Dores Eu tinha 4 anos Ela tinha um frio Nos pés Muito grande E o que que acontecia Em consequência disso Numa bandeja Colocava A cinza quente Para Aquecer os pés Muito carinhosa E agora Eu vou revelar Mais uma coisa Eu tenho o nariz Um pouco chato Você tem O Ralf Talvez Não tanto Mas isso Vem dessa Maria Das Dores Eu considero Isso um legado Muito importante Porque nós Misigenados Misturados Nós convivemos Muito bem Com todas as raças Todos os povos Sem preconceito Algum O Sebastião Ele se casou Com a Láza Da Cândida da Silva Lá em Minas Gerais A Láza era Um ano E oito meses Mais velha que ele Em Camanducá Em 22 de junho De 44 Nove meses depois Eu nasci São o primeiro Descendentes Do Sebastião Rafael Da Silva E da Lázara E depois vieram os outros Depois Depois eu continuo falando Dos filhos Dos demais filhos Que ele teve Então Ela nasceu lá Em Cachoeira de Minas Em 27 de outubro De 1924 Ele Olha É interessante Ele Lavrador Foi viver com a família No bairro da Estiva Esse bairro da Estiva Era Na roça Lá Que nós falávamos No distrito de Itapeva Município de Camanducaia Com o nascimento Dos filhos Teve que trabalhar Muito Ele Os primeiros Cinco filhos Adquiriu um caminhão Olha só que aventureiro Um caminhão Aventureiro Por necessidade Começou a viajar Apesar das péssimas Estradas Daquela época Em uma de suas viagens Por dificuldades De tráfego Devido às fortes chuvas Permaneceu Longe de casa Por quase 90 dias É empreendedor Veja Analfabeto Mas é empreendedor Você é empreendedor Eu e você não Ilha Mas ele é O José Rafael É empreendedor Olha Interessante O Sebastião Rafael da Silva O que ele É empreendedor Ele construiu Casas Na vila De Itapeva E na vila Maria Aqui na capital Em São Paulo Olha Distrito de Itapeva Depois extrema É muito longe A Fernandias Não existia Não sei como é Que ele veio parar aqui Não sei Olha o interessante Vocacionado Por política Era um fanático Janista Fanático Quando eu Era juiz aqui em Osasco Eu recebi na minha casa O Cláudio Lembo Para despachar Um pedido Do Jânio Quadros Que Que fascina histórica Porque havia Um jornal Caluniando O Jânio E a filha dele Cláudio Lembo Vem despachar comigo Concedia A eliminar Tudo bem Daí o Ralf Ficou conversando Com o Cláudio Lembo E perguntava Para o Cláudio Lembo Para quem você trabalha Quatro anos de idade Que pergunta Que o Ralf fazia Eu trabalho Para o Jânio Daí O que aconteceu O Jânio Depois No retorno Do Cláudio Lembo Cláudio Lembo Também foi governador Manda um bilhete Por escrito Ao Ralf Esse bilhete Agora Eu tentei Até Eu ia trazer aqui Mas eu não encontrei Ralf Eu acho que você sabe Onde está Eu gostaria de ver Esse bilhete Novamente Do Jânio Quadros Interessado a você Você tinha só Quatro anos Agora Veja bem Outra coisa Que aconteceu Com o Sebastião Rafael da Silva Ele era um visionário Acho que ele tinha Feito uma tela mental Para o futuro Dos filhos Ele queria o melhor Mas veja o que ele fez Ele Certa noite Em uma conversa Com os filhos Ele disse O seguinte Um filho vai ser Advogado Outro Vai ser médico E o outro Vai ser engenheiro Nós moramos no mato Em sítio Na roça Como é que vai ser As três profissões nobres É impossível Não Não é impossível O impossível Não existe O reino É de todas as possibilidades Está na Bíblia E o que aconteceu Sua vontade Foi materializada Quando A companheira esposa Lázaro Que cuidava dos filhos Partiu em 27 De De maio De 54 Com 29 anos De idade Esse fato Fechou o ciclo Da permanência Da família No sítio No distrito De Itapeva Ele Ele O pai Sebastião Aconselhados por parentes Próximos Com cinco filhos Naquela época Reuniu as economias Ele tinha economias Ele construiu casa Em Itapeva Construiu casa Laveira Maria Ele tinha um caminhão Reunia as economias Que possuía E junto com o seu irmão Joaquim Ambos adquiriram O imóvel situado Na antiga estrada de Tu 13.349 Do bairro de Quitaúna Ainda a capital Aqui em Osasco Lá Seu comércio Bem sucedido Quase sempre funcionava Dia e noite Essa atividade Muito cansativa O levou a alugar O prédio comercial Devido a uma locação Sem sucesso Aconselhado por um advogado Em alguns momentos O advogado aconselha mal No outro, bem É muito importante Na nossa vida Mas Aconselhou mal Ele transferiu A sua propriedade Para um terceiro E nunca mais A recuperou Aí ele veio Trabalhar na prefeitura De Osasco O irante O irante Prefeito O convidou E ele foi morar Lá em Presidente Altino Antes ele andou Um pouco mais distante Por aqui Mas o pensamento dele De futuro dos filhos Nunca, nunca, nunca Acabou Depois dos cinco Que ele tinha Veio o Wagner Que hoje não está Entre nós E veio também O William Que é o caçula Com a vocação Política dele Interessante, não é? Alguém já falou aqui Três já passaram por aqui Na Câmara Agora vamos ver O que aconteceu mais Muito jovem 38 anos Dez anos após A partida da Lázara Ele também partiu Com 38 anos de idade Ele não viu Não viu Seu primeiro filho Formar-se em Direito Que fui eu Não viu Ele me viu Seu formado No ginásio Mas em Direito não Você José Rafael da Silva Que escolheu A área técnica Você foi para o colégio Eduardo Prado Indicado por Adhemar de Barros Aprovado em concurso Você prestou relevante Serviço A CESP No Brasil E na Alemanha Oriental Onde viu de perto Os horrores do comunismo Você ficou um bom tempo lá Nesse período Eu Secretário da faculdade Aqui Que você estava lá Emite Eu era secretário Assinei o teu diploma De economista E eu gostaria Que você retirasse Esse diploma Que está assinado por mim É histórico Você vai encontrar Está lá no acervo da FITO O José Pedroso Está aqui Faço o apelo a ele Para nos ajudar Para saber Onde que está O acervo das faculdades Faculdade Que de Lourenço Te deu Uma bolsa Porque Dificuldade de pagar Você também lembra Que você não tinha Recurso para pagar O Eduardo Prado Difícil Difícil A prefeitura Deu bolsa para você Deu bolsa para mim Para fazer dois anos Direito no Marquês Luiz, o que aconteceu? Difícil Só que nós aproveitamos Todo esse Tostão Que saiu daqui E Não esmorecemos Não Não tinha conflito Para ser um vencedor Nós tínhamos que cumprir A missão Do teu pai Do meu pai Ele foi o maior Executor Do nosso destino Tudo positivo Vamos ver mais aqui Alguma coisa Bom Então o nosso Advogado Ele não viu Vamos ver O engenheiro Então o que aconteceu aqui Além de Eu estou falando De você Depois que você foi lá Para a Alemanha Oriental Além disso Empreendedor Você também Dedicou-se A construção civil A engenharia Aquilo que o teu pai queria Construindo Da construção civil O prédio da Justiça do Trabalho Obra de engenharia Você me perguntou O que você acha? Construa o prédio aqui em cima Na Dionísia Ou eu vou lá Perto do Floresta Lá chove Pode dar enchente Daí o que nós fizemos? Nós despejamos O que ocupava o prédio Para você começar A executar esse plano Mas você fez aqui Plano importante Para materializar Aquilo que teu pai queria Então Esse prédio Da Justiça do Trabalho Obra de engenharia Construído por você Na Dionísia Alves Barreto Materializou A outra parte Do sonho de seu pai E o médico? Ele disse que queria três Ele queria um engenheiro Ele queria um médico Médico E o advogado Esses dois Apareceram E o médico Então o médico E o médico O médico não veio Porque não tinha Alguém que se interessava Por enquanto Tempos depois Veio a médica Não veio o médico Veio a médica A neta Érica Que concluiu mestrado E doutorado na Unifesp E pós-doutorado No exterior Em Paris Morou na Alemanha Morou na Colônia Frankfurt Enfim Por aí Aprendeu Fez o que pôde E hoje está aí Dando palestra Para a Janssen Fazendo Foi professor Da Faculdade de Medicina De Santo Amaro Trabalhou aqui em Osasco Só que aqui Aconteceu um fato interessante Quando eu era Médica aqui Fazendo O estágio lá Preferiram mandar ela embora Aqui O pessoal que governava aqui E trouxeram uma médica Do Rio Grande do Sul Que é pediatra Para substituir O infectologista Por que fazer isto? Hoje ela está lá Em Baruri Concursada Cuida também Da infectologia de Baruri Está tudo bem Não trabalhou aqui Não pôde ficar aqui Porque mandaram embora Está tudo certo Não tem problema nenhum Vamos continuar a vida Vamos ver mais Você Homenageado Participou De diversos partidos Você lembra? Liderou a chapa universitária Importante para nós Isso aí Marcou Na convenção da Arena Realizada em 13 de julho de 76 O Rossi não gostou muito não Mas nós fizemos 37% do partido Isso garantia uma legenda para você Para ser candidato a prefeito Se você quisesse Não tinha problema nenhum 37% do partido Certo? Aí tem mais Ainda elegemos mais Quatro delegados Para o colégio eleitoral Nessa época nós fizemos amizade Com todo mundo da Arena Você fez amizade com o Delfim Neto Com o Lembo Com o Maluf Com o Natel Com todo mundo Depois eu vou falar Só alguma coisinha do Delfim Importante, viu? Então o que que aconteceu? Esses quatro delegados Que você ajudou a eleger Votaram no Paulo Maluf Para governador Certo? Que beleza, não? Uma façanha Tem mais Você participante da Ordem Maçônica Apareceu você parlamentado aí Muito bonito Nós estamos lá há 46 anos 46 anos nós estamos lá Você já Pertencendo ao Rótere Associação Comercial Empreendedor Construtor Já merecia esta homenagem O seu trabalho Para evitar a construção Do centro comercial No terreno da Associação Atlética Floresta É outro fato relevante Que não será esquecido Nesse desafio De forma corajosa Participamos junto Com o apoio Da família florestana Aqui Os que estão na mesa Que são associados lá Júnior Você, Ralf Também Trabalhou para não construir Centro comercial Porque se eu construísse Centro comercial no Floresta Nós teríamos Um centro congestionado E não teríamos Nenhum benefício Para o município Destruindo Uma entidade Histórica Que começou Há mais de 100 anos Aqui no município Bom Eu já disse Que você tinha A legenda Para ser candidato A prefeito 76 37% O que você fez? Você preferiu Serviço Você foi candidato A vice Eu não concordei Muito com isso Não Porque eu acho Que Poderia ter saído A prefeito Naquela época Merecimento Trabalho Em 2000 Você foi cogitado Para serviço Do Silas Bortolucci Não sei por que Não aconteceu Nós estávamos esperando Que acontecesse Havia um merecimento Para isso Mas forças ocultas Como dizia o Jânio Quadros Impediu que você chegasse lá Mas não tem problema nenhum Quando chegou em 2002 E dois O Willian separou Uma legenda Para eles Para você ser candidato A deputado federal Você lembra? Só que daí Você também Você não quis sair Porque você resolveu Coordenar E deu tudo certo Então Como dizia Só sobrou o Ralf Para fazer política Mas não tem nada Então o que O que que O que que aconteceu? Podia ter sido Candidato a prefeito Foi candidato a vice Podia ter sido Deputado federal Também não foi Mas não tem problema Eu vou passar As suas mãos Depois Dois jornais Que falam sobre isso E a chapa universitária Eu queria aqui Abrir um parêntese Que quando eu Deixei o judiciário Eu Depois eu vou fazer Aqui Vou completar O restante Da minha mensagem Eu falei um pouco demais Mas eu acho que é justo Em 94 Nós estivemos conversando Você é economista Você tinha uma admiração Pelo Delfim Neto Muito grande E depois Eu disse Você não gostaria De conversar com o Delfim Falei com você Você foi lá Conversou com ele E eu tive a grande surpresa Surpresa, surpresa, surpresa Eu recebi no escritório O Delfim Neto Ele foi me visitar Depois que conversou com você Foi isso que aconteceu? Está aí E quando você Liderou a chapa universitária O Rocha que te convidou Para ser secretário de gabinete Você não aceitou Aí tem mais uma Quando você foi Estava na SESP Você nunca comentou Com ninguém Você foi chefe De um Do filho De um ex-presidente Da república Se você quiser falar O nome dele Você fala Certo? Mas você foi Não foi? Está bom Então Agora Eu queria Falar um pouco Para o Ralf Eu vou encerrar Está bom? Já falei muito E agradeço a atenção De vocês Qual a missão A mensagem ao Ralf Qual a missão mais difícil Ser juiz ou político Tendo sido vereador Nesta casa Na quarta legislatura Por três anos E juiz nessa cidade E em mais É mais Vinte cidades Eu andei por aí Por esse estado Que Cidades que Eu nunca pensei Que existia Então o que que aconteceu? Posso dizer Te dizer Ralf O juiz está vinculado A sua consciência E a lei Pode executar Suas funções Até Na solidão Quando está Analisando o processo Para Quando está Analisando o processo Para julgamento Não pode O juiz não pode ser Preguiçoso E vadio O político Ao contrário Algumas vezes Caluniado Caluniado Por inveja Depende da vontade Do povo Que o elegeu Pois Seu mandato Não é vitalício Nunca sugeri O caminho Que você Deveria seguir Nunca interferi No seu livre-arbítrio Sempre Estive ao seu lado Não é fácil Ser político Missão nobre Paciência Deve acompanhar Você Deve acompanhar você Em todos Os seus momentos É só isso A paciência É alguma coisa Paciência A tolerância Não é fácil Agora Eu queria dizer o seguinte Que eu tenho todo o material Reunido No judiciário As causas Que eu julguei aqui Que é importante Para nós Mas eu só vou destacar Três aqui Eu Do dia 13 14 de dezembro De 1991 Eu inaugurei aqui O Judiciário de Pequenas Causas Com o Roço presente E teve mais uma coisa importante Também Tem muitas coisas mais É só essa outra Que eu vou dizer Eu homologuei Eu homologuei O Homologuei A desapropriação Julguei a desapropriação Do São Germano Lá Foi construído O Hospital Antônio Gigri Outra coisa Eu julguei a desapropriação Do Hospital Regional De Altino E lá Foi transferir Para o Estado E hoje nós temos Um hospital aí Muito importante Para a nossa região Agora A nossa causa Ralf Não é só a causa animal É uma causa Do ser humano Você Continue defendendo Essa causa Eu acho que vai ser Muito importante Em todos os sentidos Tá bom? Obrigado Desculpa Que eu Ter estendido Um pouco mais Obrigado Obrigado Tia não quer falar? Não Eu abro o nome Minha fala Se o pai já ouviu O meu espaço Desculpa Desculpa Para ela Tá bom Fê vai falar? Não vai Maria? Maria Luíza? Também não? Flavinha? Não? Mário? Não? Não tá bom O William Júnior já falou Então tá bom Peço agora Por gentileza Tio William Secretário De essa sessão Que assuma A presidência Para que eu faça uso Da tribuna Por gentileza Então vai ocupar agora a tribuna O nobre vereador Ralf Silva A tribuna está à sua disposição Vereador Isso sim é que é vereador Não era aquilo do nosso tempo Do meu tempo A responsabilidade Difícil falar Hoje Um dos discursos mais difíceis Mas um dos mais felizes Que eu faço Aqui nessa tribuna Com certeza Vamos ver se eu acerto Agora deu certo Eu vou começar Cumprindo um protocolo E lendo A justificativa Do projeto legislativo Que se tornou uma lei Aqui na nossa cidade E o título de cidadão Foi aprovado Tio por unanimidade Para essa casa Parabéns Na verdade Foi digitado Está incorreto lá Esse decreto legislativo Projeto de lei De 12 de 2020 Faz quatro anos Que a gente está tentando Entregar para o tio E não recebia O título de cidadão Mas deu certo E o título de cidadão Do tio Willis Foi Ortogado pela Maria Coluna Como vereadora E você ainda não recebeu Também não E se permitir Para mim vai ser uma honra Seria uma honra Muito grande para mim Fazer a entrega Tio Com certeza Então a gente vai Vim aqui na casa Para agendar Maria Coluna Não está mais entre nós Então O regimento interno Permite E para mim vai ser uma honra Poder presidir a entrega Do seu título de cidadão Também Projeto legislativo Decreto legislativo 12 de 2020 Justificativa José Rafael da Silva Nascido na cidade Camanducaia E aqui cabe Um parêntese Já era Itapeva não era emancipada ainda O local que você nasceu Também é Itapeva Então Tanto o meu pai Quanto o tio Zezinho Hoje o local O local que eles nasceram É Itapeva E não tinha hospital Não tinha hospital Nasceram Ali De parteira Em Minas Gerais Em Minas Gerais No GEPA No GEPA Ginásio Estadual De Presidente Altino Em 1967 Conquistou através de concurso Uma bolsa de estudos Para cursar O colégio técnico No liceu Eduardo Prado Em São Paulo Graduou-se em ciências Econômicas Em 1973 Pela FEAL Faculdade de Economia E Administração De Osasco Trabalhou na Cobrasma Na Braseix Na Arno E na CESP Companhia Energética De São Paulo E aqui cabe A primeira Primeira observação Que me fez lembrar Muito do tio Mingo É Fê Inglinha Flavinha Isso já é uma observação Quantas vezes Os dois Vimos juntos Para a CESP E me fez lembrar E automaticamente Da Tia Conceição Também E aqui um fato Que vocês vão dar A risada Que eu dava Todo ano Eu não comprava Cueca E nem pijama Porque quem me dava As cuecas E os pijamas Todo dezembro Era Tia Conceição E o tio Mingo Então é um fato Todo final de ano Eu lembro disso Eu lembro Então Sempre o presente De Natal Eu esperava Então as minhas cuecas E os meus pijamas E os meus pijamas Eram sempre do Tio Mingo Da Tia Conceição Quando falar da CESP Ele representou ainda A CESP Na ABTN E trabalhou na Alemanha Oriental Como disse meu pai aqui Como supervisor de qualidade Aposentou-se em 1995 Aposentou-se em 1995 Da CESP Não para até hoje Dedicando-se até hoje Na educação E na construção civil Líder estudantil Candidato a vice-prefeito Em 1976 Membro da grande loja maçônica Do estado de São Paulo Ocupando diversos cargos Como presidente Venerável da loja maçônica Marquês do Erval Está aqui o André Atual venerável Delegado distrital Delegado regional Além de associado Presidente Do Rotary Clube Osasco Do BN 2007 A 2008 Atualmente Ocupo os seguintes cargos Diretor da Associação Comercial de Osasco Membro do Rotary Clube Presidente da Associação Atlética Floresta Acho Cinco, seis mandatos agora Cinco mandatos Seguidos Casado desde 1972 71 Está errado Cadê o Cauê? O Cauê que está aqui Erro de digitação Com a tia Terezinha Crivelli Terezinha de Jesus Crivelli da Silva Professora empresária Tem duas filhas As primas, a Fernanda Pedagoga E a Flávia, psicóloga Minhas duas netas Maria Eduarda Duda Analista internacional Advogada agora também E a Maria Luísa Vai ser o que ela quiser Cidadã do mundo Uma das melhores amigas do Ralfinho Os dois se encontraram aqui hoje Uma festa Acredita que através do seu trabalho Seu comportamento ético E sua solidariedade Poderá continuar contribuindo Para a paz e a compreensão De todos Isso é um resumo Do currículo Da biografia Do tio E eu Escrevi várias coisas aqui Um pouco Da minha vida E do que eu vivi um pouco Com o tio Mas não dá para falar do tio Sem falar da família Porque são vários momentos Que englobam a família E que englobam amigos Tem aqui Que eu chamo de tio e tia E vou chamar sempre Uma das primeiras lembranças Que eu tenho É de um cachorrinho Poodle Que eu lembro com a Flavinha Que se tinha um cachorrinho Poodle Não tinha? O pretinho A cobra matou Não foi isso? A cobra foi picada Por uma cobra E matou o pretinho Essa é uma das primeiras lembranças Que eu tenho Já da infância Vocês moravam em uma casa Depois eu descobri Que era aqui na Adolfo Bose Porque eu não lembro bem da casa Eu lembro da garagem E do cachorrinho Aí eu lembro Uma outra situação Que marcou muito Foi quando O tio inventou Uma época aí Ele e meu pai De mexer com abelha Você lembra disso? Aí comprou uma roupa Um negador Não sei o que E começou a criar abelha lá A chácara dele Meu pai começou a criar A nossa chácara E aí a tia Tiana O tio Adão Eles tinham uns enxames De abelha lá No sítio lá Em Itapeva E o tio tinha um gol Cinza Tinha que colocar corrente Para subir no morro E aí fui eu lá Devia ter uns Oito anos Eu, meu pai O tio Tinha mais gente lá Não lembro quem era A gente subiu lá E aí Eu lembro que o tio falava assim Eu vou O tio vai mexer lá Com os enxames Na altura Escada alta E você fica dentro da cozinha Porque a abelha vai picar Criança, teimoso Tá bom Criança, teimoso Aí o que aconteceu? Mas ele também foi teimoso A tia Terezinha vai lembrar disso Ele esqueceu a bota no dia E ele esqueceu a bota E aí Quem estava ajudando ele Com o funegador Que é que solta a fumaça Pegou folha de eucalipto Você lembra disso, tio? E a folha de eucalipto Queima rápido E quando ele ergueu a telha E as abelhas saíram Eu lembro que eu tomei oito picadas Uma delas eu fiquei japonês Mas ele Quando o rapaz apertou o funegador Que não saiu a fumaça Porque a folha de eucalipto Tinha queimado Ele se viu mais enroscado do que eu Porque ele estava sem a bota Ele tomou tanta picada Lembra, tia? Que esse dia Olha Ele não sei como é que ele não foi parar no hospital Eu lembro que a gente colocava Ele colocava A tia Tiana colocava a faca A lâmina da faca no pé dele Isso eu lembro Tirava o ferrão Eu era muito criança ainda Mas é um fato que marcou a minha infância Essa foi uma das vezes que a gente ia para lá E aí me faz lembrar já Quando eu falo de Itapeva Do tio Renato Que foi morar em Itapeva E que por muitas vezes também Eu fui para Itapeva Com o tio Zezinho também Lá veio o tio Renato Depois que eu Fiz 18 anos Eu fui para lá algumas vezes Estive com ele Acompanhei também bastante A vida dele Dormi bastante lá na casa do tio Renato Nos deixou E Eu consegui O tio Renato Quem conheceu ele Sabe que ele sempre foi cachorreiro Ele tinha Normalmente andava com quatro cachorros Ali em Itaúna Na região E a gente aprovou agora Aqui na Câmara Faz uns três meses O Hospital Veterinário Unidade 1 Unidade de Manchinha Leva o nome do tio Renato agora Renato Rafael da Silva Pelo legado que ele deixou Para a família E por gostar dos animais também O quanto ele gostava Eu também não posso deixar de lembrar Porque dos meus 10 aos 26 anos Eu morei aqui no Deu Plata No nono andar Com meus pais E o tio e a tia Fernanda, Flavinha, Maria Eduardo Moravam no sétimo Então eu falo que eu tinha duas casas No nove e no sete Quando o pai e a mãe puxavam a orelha Eu descia para o sete Principalmente A tia sempre foi tranquila Mas quando o tio puxava a orelha Eu subia para o nove Sempre foi assim E durante vários anos Eu e a Flavinha A gente pegava o micro junto Do tio Olívio Do tio Francisco E a gente ia para o Pio 10 Não é, Flavinha? Quantos anos foram? A gente ia todo dia Cinco e meia da manhã A gente pegava o micro E voltava junto Prontava todas E a Flavinha puxava a minha orelha também Eu lembro também Da época de política E essa é com a Fernanda E ela vai lembrar Eu não lembro se o candidato Era o meu pai Ou era o tio Willis Mas a gente foi trabalhar um dia E eu estava com o pé quebrado E de muleta Você lembra disso, prima? E eu lembro de você do meu lado Então a família sempre gostou de política Sempre esteve perto Sempre esteve junto E sempre teve história E tem uma coisa Que o tio ainda não fez O tio Zezinho Que eu vivo cobrando Viu, tio Willis? A tia Terezinha vai puxar a minha orelha A Fernanda e a Flávia também Mas ele coordenou A campanha do pai A campanha é sua E está faltando coordenar A campanha é minha Está faltando coordenar A campanha é minha Mas o pessoal pode ter certeza Que não só em época de campanha Mas sempre que eu preciso De um conselho Não é só o pai Mas também Tio Willis E principalmente o tio Zezinho E o tio Zezinho Não é na política Não Como havia muita proximidade Principalmente física Era só descer dois andares Então A gente tem muitos episódios Se eu for contar aqui A gente vai ficar a noite inteira Mas ele não conseguiu fazer Eu ser palmeirense Eu sou São Paulino Isso ele não conseguiu Ele... Mas eu consegui tirar ele Várias vezes E assistir o jogo do Palmeiras E o Jornal Nacional Para jogar pingue-pongue comigo A gente jogava pingue-pongue Duas, três horas ali No salão de festas No salão de jogos do condomínio Muitas vezes Por muitos anos A gente fez isso Uma coisa que muito me marcou também Várias vezes Eu ficava com o tio também Esperando a Fernanda chegar da faculdade A gente ficava esperando na sacada Ver ela passar com o carro Quando ela tirou a habilitação Ali na primitiva Olhando Eu lembro disso E um dia que marcou Quem que faz aniversário 7 de fevereiro, Maria? É, você Eu nunca vou esquecer O dia que você nasceu Aqui na maternidade Do doutor Cury Aqui na Pedro e Fiorete Foi o dia que você nasceu Que foi um dos dias que eu vi O vô e a avó Mais babões Babões E tem alguém que não chora Que é duro Rafinha, para chorar, é difícil Naquele dia Ele segurava, segurava Disfarçava Mas Eu lembro Eu nunca vou esquecer Não Ele escorreu Lágrima no olho dele Quando você nasceu Mas Estava lá Para ver Agora eu vou contar Alguns outros momentos Que Como foi dito aqui Pelo tio Willis Foi um momento de vida Que A gente passou junto Não fui só eu Foi a família E antes de eu entrar nisso Várias pessoas estão aqui Acompanharam isso E eu vou falar De uma família que está aqui Através do tio Miguel Malagueta Que eu lembro também Que o Marcel foi levar flores para mim Nos momentos mais difíceis da minha vida Então também sou muito grato a vocês Muitos sabem aqui que eu sofri um acidente em 2001 Foi muito grave E Graças a Deus Primeiro, depois Ao corpo de bombeiros A quem eu sou muito grato Também Eu estou aqui hoje Para contar essa história E Quando aconteceu o meu acidente A minha família toda me protegeu E você E você E você E você Também E eu sou muito grato Quando eu precisei receber a notícia De que eu tinha perdido meus amigos Vocês também estavam lá Foi um momento muito difícil A Conceição estava lá E precisava ir para a faculdade Você tinha que me levar Obrigado Flavinha e Fernanda Sempre me perguntando Como é que eu estava Estava tudo bem Tudo bem Tia Ginit e o Willian Estão bem Estão preocupados comigo O Willian Júnior, a Bárbara Meus pais não precisam nem falar Minha irmã E muitos de vocês estão aqui também E eu me questionava muito Por que eu não tinha ido junto Com meus amigos Ou por que não tinha ido eu E ficado Com meus amigos E eu demorei uns quatro anos Para digerir essa situação Um pouquinho de água para mim, por favor Para entender totalmente essa situação Mas Deus foi mostrando E mostra para mim até hoje O porquê de tudo isso E a minha ligação, tio Zezinho Sempre foi muito forte Muito forte Na época do Demolay Que sempre incentivou Sempre ensinou Eu nunca esqueço que Sempre falou Fala pausadamente Fala com calma Fala muito rápido Então sempre teve Um conselho Um ombro amigo E Deus prepara algumas coisas Na nossa vida Que a gente não entende E vai entender depois E Deus me usou um dia Como usou você, tio Willis Na vida do tio Zezinho O dia que o tio Fartou no clube Eu tinha que estar lá E foi um dia muito difícil também Foi Porque Eu também me culpava, tio Porque a gente não sabia O que ia acontecer com você E aí Me perguntavam Eu falava Eu podia ter ido mais rápido Mas graças a Deus Tudo certo Você ia estar aqui com a gente Há quantos anos E aí Foi uma das situações Que Deus começou a mostrar para mim O motivo de eu estar aqui E as coisas foram acontecendo Hoje O dia que eu Que hoje a gente está entre amigos aqui O dia que eu tomei posse aqui Na primeira legislatura Dia 1º de janeiro de 2017 Eu falei para os meus pais O Ralfinho estava na barriga da manhã E a gente nem sabia Que se eu fosse instrumento de Deus Para salvar uma vida Isso teria valido toda a minha carreira política E é o que move a gente Porque o que meu pai falou aqui É uma grande verdade E uma das pessoas Na verdade a pessoa que mais sofre Hoje Mas hoje ele já tem consciência É o Ralfinho Com a minha ausência Eu aguento Sou adulto Ele sente falta E ele questiona Mas hoje ele já começa a entender Cada dia que um de vocês amigos Tem vários aqui que encontram o Ralfinho Perguntam de mim Quando ele não está comigo principalmente Como é que está seu pai Como é que estão os animais Começam a falar de mim Hoje ele começa a ter noção Do que acontece Mas é difícil É uma dedicação E o que me move A continuar E a maioria de vocês conhece a nossa história A nossa vida Se não todos É salvar vidas É retribuir É ser um instrumento Para salvar vidas E é isso que move a gente É a reforma De um quartel De corpo de bombeiros São viaturas Não é só o hospital veterinário É a emenda Que comprou O aparelho de cateterismo Do Antônio Giglio São coisas que passaram Na minha vida E que me fizeram Ter alguma experiência Desagradáveis muitas vezes Mas que a gente espera Que outras pessoas não tenham E é o que a gente busca fazer Com o nosso trabalho Mas como eu falei Também não posso deixar de Quando eu falo do tio Falar da família O Ralfinho não chama o tio Fazinho de tio Ele chama de avô Ele não tem avô materno Mas ele tem dois avôs paternos Porque Eu sou muito grato, tia Fernanda, Flávia Vocês cuidaram do Ralfinho Muito da minha educação Primeiro dos meus pais Depois Vem do tio e da tia também Porque eu convivi muito perto com eles E agora muito da educação do Ralfinho Principalmente da primeira infância Ele conviveu mais com vocês Fiquei comigo E muito dele hoje Tem vocês E eu sou grato E eu sempre serei grato a isso Por isso Porque Todas as dificuldades que a gente passa com ele Como qualquer criança Passa Se eu não tivesse vocês do lado Para cuidar dele Até a Maria Luísa que hoje já está maior Mas quando eles se conheceram Era bem menor Mas seu amor de prima Eu lembro da foto do bolo Aquela foto eu tenho guardada Seu aniversário Muito lindo Então sou muito grato Por vocês cuidarem do Ralfinho E cuidam até hoje A Fernanda chegou aqui hoje Aí eu falei O Ralfinho está meio bravo hoje Vamos lá que eu vou falar com ele Daqui a pouco Ela conversou com ele E ficou super tranquilo Então tem um jeito de dar O respeito O carinho O amor Principalmente É impressionante E ele estava aqui Quando eu cheguei Ele estava mexendo no computador Quando viu Ela largou tudo na hora Aí eu falei Estava com saudade da prima Fernanda Ele chamou de tia Estava com saudade Dá um abraço nela Já foi Fez uma festa Então eu sou muito grato a vocês Por isso Então para mim Como eu falei Quão difícil é falar de você Porque falar de você É falar da família É ter orgulho Do tio pai Do tio amigo Do tio irmão Do tio avô Do tio Que é um exemplo Não só para mim Como para as pessoas Que estão ao nosso redor Como para a nossa cidade E como eu aprendi com vocês todos Já é um legado A sua pessoa E tudo que você já fez E faz Por nós Pelas pessoas E pela sociedade Parabéns Que Deus te abençoe E Que você ajude ainda mais Muitas pessoas Vida longa Eu te amo Agora eu convido O nobre vereador Ralf Silva Para que reassuma A presidência da sessão Obrigado 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 Solicito a senhor secretário Que proceda a leitura dos dizeres Do título de cidadão azasquense A ser otorgado O senhor José Rafael da Silva Por gentileza Câmara Municipal de Osasco Estado de São Paulo A Câmara Municipal de Osasco De acordo com o decreto legislativo Número 1 Barra de 2022 Confere ao senhor José Rafael da Silva O título de cidadão osasquense Em reconhecimento aos relevantes serviços Prestados ao município Osasco 16 de agosto de 2024 Assina Carmônio Bastos O presidente E Ralf Silva O vereador proponente Obrigado Chegando a razão dessa cerimônia Convido a mesa diretora Para que juntamente comigo Façamos a ortoga A entrega do título de cidadão azasquense O meu tio José Rafael da Silva Por gentileza Ele está nervoso para falar Que o gente conhece Ele está mexendo nos papéis Daqui a pouco ele vai falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aplausos 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 Chegou a sua hora, tia. Bom, que todos entendemos esta noite como uma noite maravilhosa, uma noite que, de certa forma, eu recebo esta homenagem. Eu agradeço de coração ao Ralf, meu sobrinho, autor desta homenagem. Eu gostaria de lembrar do anúncio das nossas autoridades mencionadas pelo protocolo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da família Rotária, hoje a nossa presidente, a Vânia Siqueira. A Vânia Siqueira está lá? Vânia Fachini Siqueira. Família Florestan, eu gostaria de, em nome dos meus vice-presidentes, Elvis Pedroso e Reinaldo Bansi, agradecer de coração. A família, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco, através do nosso querido presidente, Marcos Atibaian, do Roberto, o nosso Roberto, o Denis, que está por aí também. Fiquei muito honrado com a presença. E a família maçônica, que sempre traz a mim uma alegria muito grande pela companhia, traz a mim uma tranquilidade emocional, porque eu tenho sempre em mente que, ao meu lado, estão meus defensores, minha família e irmãos verdadeiros. Eu quero agradecer de coração aos meus familiares. E, antes de mais nada, lembrar da presença do Mário Unti e a esposa Sandra, que são os pais do meu genro, meu genro de coração, um genro que nós sempre temos afirmado que caiu do céu para a minha filha. Enfim, é claro que eu tenho que lembrar do Ilinha, que, além de sobrinho, é também o marido da minha filha Fernanda e minhas netas, que são, com certeza, as mais bonitas do mundo, Maria Eduarda e a Maria Luíza. E cabe a mim, neste momento, dizer o porquê viemos para Osasco. Viemos para Osasco pelas circunstâncias apresentadas à época e aqui me recebeu, aqui eu tive, aprendi a respeitar, aprendi cultura, aprendi, enfim, tudo que a vida me ensinou. E aqui eu conquistei os espaços que eu gostaria de ter conquistado na vida e, seguindo meu pai, que dizia, nunca fique alienado num cantinho, sempre participa para você poder influir ou deixar de poder reclamar amanhã. Então, de coração, eu agradeço profundamente a presença de todos os nossos amigos e, em especial, ao nosso querido Ralf e viva Osasco. Muito obrigado. 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 Obrigado, Tio. Parabéns mais uma vez. Eu nunca vi ele falar tão rápido, gente, mas eu sei o porquê. Depois eu conto para vocês. Pessoal, quero, antes de proceder ao encerramento, agradecer cada um de vocês que estão aqui hoje, obrigado de coração. Eu também estou meio fora do ar aqui, como eu falei, uma das cerimônias mais difíceis de a gente realizar aqui hoje. Mas uma das mais felizes, se não a mais feliz, eu estou realizando. Quero agradecer aqui o pessoal do cerimonial aqui da casa. Eles começam logo cedo, às seis, sete da manhã, e estão aqui até hoje, até agora, com a gente, nos ajudando. Obrigado de coração a cada um de vocês que nos auxiliam. Funcionários da Câmara, da TV Câmara, obrigado, gente, obrigado de coração, também pela ajuda de vocês. Agradecer ao pessoal do meu gabinete, que me ajudam. Hoje eu vou agradecer em nome do Cauê, porque ele digitou 1972, era 1971, viu, Cauê? Então, vou agradecer em seu nome. E agradecer pela paciência, pela compreensão de vocês, e pelo trabalho no dia a dia. E vamos para mais um desafio. E quero convidar cada um de vocês aí, agora, logo depois do encerramento, a gente vai ter um coquetel aqui, né, Fernando? Para vocês não irem embora, para a gente bater um papo aqui, e tirar uma foto também. E, após o término, a gente vai tirar uma foto daqui para lá, né? Pode ser, uma foto daqui para lá. Aqui, depois... Isso, vamos fazer uma foto aqui, depois daqui para lá. E, depois, vocês são convidados para tirar uma foto aqui também, com o tio, com todos nós. Vai ser um prazer. E eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, mais um dia. Um dia de trabalho, celebrando aqui um dia muito especial. A gente está entregando esse título, tio. Você mais se merece. E um dia de reunião da família. Família que é a nossa base. Primeiro Deus, depois nossa família. Então, é um dia que eu fico muito feliz de ter todos nós juntos. Espero que a gente consiga se reunir mais vezes. Inclusive, que o Ralfinho não fique lá no computador. Ele está lá em cima. Ele gosta, não tem jeito. Mas, obrigado de coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. E eu declaro encerrada a presença de São Soler. Muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto